Fala pessoal, entradinha aí que deu aí, ó Isso aí pessoal, mais um IN durante o dia O que eu fiz aqui? Bateu na melhor zona aqui, rompimento falso Que aqui, ó, rompeu E aí voltou Se chama rompimento falso E aí deu essa entrada top aí, ó Aqui, ó Então pessoal, se você entrar no melhor marcação Marquei em M15 Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Como se marcar pra fazer uma operação top Que é isso aqui, ó Olha lá Isso que é importante, ó Você saber operar E o resultado começar a vir Porque você acredita no teu análise Então vamos lá Aqui pessoal, a marcação Como que faz uma marcação em M15 Foi em 15 minutos? Ó, tá em 15 minutos, né? Vamos pegar os pavios Ó, um pavio aqui E outro pavio aqui Sempre você vê se lá atrás Tem alguma coisa confirmando Por isso que o nutricionante toma loss Porque ele não vê lá atrás Se tem algo confirmando Idêntico e se tá forte Olha aí a marcação que eu fiz aqui, ó Desse pavio Olha lá, ó Lá atrás tudo certinho confirmou E o preço Tá nessa linha aqui, ó Aqui é o preço E a gente vai traçar agora lá em cima Pronto Não colocar muita linha não Pronto E aí tá aí, ó Pode ver que o mercado tá dentro Respeitando a linha Olha lá, ó Isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí E eu agradeço Dá like Se inscreve aí no vídeo Porque Aqui vocês vão aprender Aqui dá pra pegar um pullback A favor da tendência, ó Por quê? Ó, o mercado vem assim, ó Aí faz aqui E vai continuar descendo Chama pullback a favor da tendência Beleza? Obrigado pelo vídeo aí Tudo de bom pra vocês aí Sucesso